E tá novinha a fogueta, tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do brinque, vem lá em braço da dona Naquele pico ela senta gostoso, faz piranha e ela tá na onda É na pica que ela monta, com a xereca afonta É na pica que ela monta, com a xereca afonta É na pica que ela monta, com a xereca afonta É na pica que ela monta, com a xereca afonta Vem rebolando o caboceta, encaixando no meu pau Vem na moral, na moral, na moral Vem na moral, na moral, na moral VDS tá galudo, doido pra destacar o pau Vem na moral, na moral, na moral Vem na moral, na moral, na moral VDS tá galudo, doido pra destacar o pau Vem na moral, na moral, na moral Vem na moral, na moral, na moral VDS tá galudo, doido pra destacar o pau E tá novinha a fogueta, tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do break, nega em braço tá dona Naquele pico ela sai tão gostoso, faz vira e ela tá na onda É na pica que ela monta, com a xereca afronta É na pica que ela monta, com a xereca afronta É na pica que ela monta, com a xereca afronta É na pica que ela monta, com a xereca afronta Vem rebolando cá, você tá encaixando no meu pau Vem na moral, na moral, na moral Vem na moral, na moral, na moral VDS tá galudo, doido pra destacar o pau Vem na moral, na moral, na moral VDS tá galudo, doido pra destacar o pau Vem na moral, na moral, na moral Vem na moral, na moral, na moral EDS tá galinho, tem doido, basta cá o pau